Música Como o coordenador falou, nós estamos, pensando, elaborando, né? Um relatório final da semana, em qual está previsto, entre outras menções, aquele capítulo específico, um relato, uma reconstrução, histórica, desses acontecimentos. E a intenção da comissão, que os estudadores vêm trabalhando com esse tema, aproveitar essa oportunidade para construir, juntamente com a sociedade civil, com os familiares, com os sobreviventes, que será esse relato. Então, faremos aqui uma breve apresentação, com o objetivo de contextualizar os acontecimentos. A gente não tem a prevenção a se esgotar os fatos, é simplesmente apresentar algumas das nossas pautas, e algumas das atividades que a comissão da verdade vem realizando. Principalmente, o cumprimento do seu papel de identificação das estruturas, dos locais, das instituições relacionadas à grave violação de direitos humanos, das autorias dessas grave violações, e o seu esclarecimento, particular das circunstâncias das mortes, das torturas, da crise anabitária, pelo aparecimento. Bom, como vocês sabem, a Lívia do Araguaia foi um movimento armado, que é um movimento do terceiro dia, na região da divisa do Campo de Copagalho, de Lívia do Estado, Pará, Magalhães e Goiás, hoje, Tocantins, os primeiros militares do terceiro dia começaram a chegar na região. Em 1976, em 1977, a Tocantins, o Pará, de proximidade, com um objetivo estratégico, baseado na experiência da Revolução Chinesa, de uma guerra popular prolongada, com o apoio da população camponesa no local, que vivia de conflitos mundiais graves. Os combates no Araguaia foram iniciados seis anos depois da chegada dos primeiros militares, quando o exército brasileiro, quando as forças armadas, iniciaram um ataque, que é o destacamento de militares. As forças armadas, como vocês sabem, realizaram três operações, três grandes campanhas digitais, e várias operações inteligentes na região, mobilizando cerca de 10 mil homens. Foi a maior mobilização de tropas desde a Força Institucionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Na primeira campanha, na primeira campanha de 1972, que era a segunda campanha, ainda foram feitos prisioneiros. Na terceira campanha, o Exército Brasileiro, a Marinha de Aeronáutica, aplicando as técnicas, entre os exércitos dos Estados Unidos e da França, que eram usados contra as guerras coloniais, na China e na África, usou contra a população brasileira, essas técnicas que resultaram no extermínio, entre todos os prisioneiros, todos os insurgentes, seja campanhas ou militantes, no terceiro grupo. Há vários registros, seja testemunhais, algum documentário, de guerreiros, campanhas ou presos, levados com vida para bases militares, que estão principais, a base do Skié e Marabá, a casa de um, para a base do Xambiolá e para outro campo, concentração de prisioneiros, que ainda são menos conhecidos, todas as pessoas. O saldo, até onde se sabe, o saldo desaparecido, foi de cerca de 70 pessoas, entre militantes do PCVB e camponeses. Pode ser, esse número pode ser maior. Há uma dificuldade, por exemplo, no ponto de dado do Estado, para identificar, qual é a dificuldade de vítimas entre a população local e a população companheira, pela falta de registros. As baixas militares, essas campanhas e operações, foram significativamente menores. As investigações da população da verdade, é normalmente identificar oito baixas militares, seja em confrontos ou em acidentes ou em fogo amigo. O que mostra, desde que se propõe a a metade das forças, a operação justamente de experimentos, de acerto e aniquilamentos. Começamos o mapa da região, que é um pouco o mapa mais didático, que nós encontramos, que mostra criadas alterações, as principais cidades, os caramentos de guerreiro, das principais localidades. O combate à regra do Araguaia teve um papel muito grande na ação dos serviços de informações. Foi o exército brasileiro, a aeronáutica marinha, que ainda não estava, não tinha experiência na guerrilha rural, por meio de operações, de infiltração da população local, até anteriormente, a descoberta da guerrilha do Araguaia, colher informações sobre a guerrilha que foram fundamentais para a terceira campanha, que resultou da derrota militar da guerrilha. as principais operações, que aí estão listadas, a operação Carajá, do Metropotâneo, a Xixá e Vixe. A Comissão da Verdade, ela se debruçou, o trabalho coordenado pelo assessor Daniel Lerga, se debruçou bastante na pesquisa sobre a operação do Metropotâneo, que foi desencadeado pelo Eterno. em Augusto, comandada pelo General Brigado Antônio Bandeira de Melo, que atuou com o objetivo de ir para a região de vida entre Pará, Maranhão e Goiás, para buscar militantes da AP, do PRT, da Varval Mares, da ANM. Nessas investigações foi realizada a eximação aqui em Brasília, do Equalindon das Vídea Caponês, Equalindon das Nome de Oliveira, militante do PRT, que foi preso em sua casa no Maranhão e trazido para o Brasil e morto sob tortura sob o pelo do Exército. Já nos documentos da Operação Metropotânea, a gente vê como era, estava na hora do dia da ditadura, a possibilidade de uma implosão de uma guerrilha rural ou de uma revolução camponesa. A Operação Metropotânea foi vista como uma espécie de uma experiência, uma primeira experiência nessa barradura da região. Nós vemos por esse documento, para a visão do Exército, que aquela região, que é uma fronteira, vírgula, que é o Brasil, era vista como um terreno fértil para a senatura da subterção, nas palavras do General Bandeira. Nós temos aqui um outro documento da Operação Metropotânea, que fala sobre prisões, instruções para que as prisões sejam realizadas de madrugada, já a parte de prisões ilegais, nós temos também um documento, o relatório final, referência ao militante de Tijuca, com o apelido de João Carlos Rá Sobrinho, que depois irá ter uma atividade importante na região do Paraguai, e vai aparecerá. Aqui nós temos algumas informações sobre a primeira campanha, que abriu de 72, uma certa incerteza sobre a data precisa, que foi composta por dois homens representantes a várias unidades militares. Aí, já nessa primeira campanha, eles estaram lá nos seus quartéis, generais de Marabá, campeões, e lá comandaram as operações. O primeiro ataque acontece em abril, maio, de 72, o resultado é a morte de Berth, São Mujão Farias, e dois camponeses, suspeitos de colaborar com a guerrilha que morre nas delegacias de Champioá, casos de falsos suicídios, com ação de suicídio, por preso também com os guerrilleiros nessa operação, e o primeiro confronto entre guerrilleiros e militares, em morro do cabo do Codílio Cruz de Mórdia. Essa primeira campanha, esse primeiro ataque, resulta em fracasso das Forças Armadas, porque eu acredito aqui sem experiência, o contato é livre. Aqui nós temos o seu trabalho que foi feito pela assessoria da comissão, pela historiadora do Codílio, comandada pela historiadora de Luiz Estarmo, de identificação das cadeias de comando das campanhas de operações de inteligência do Araguaia. O presidente, a campanha inicia com a presidência de militares do ministro da guerra Orlando Geis, o ministro do Exército Orlando Geis, e já na primeira campanha uma importância muito grande do centro de informação, onde aparece o nome de Milton Tavares e de Souza, chefe do CIE, que vai permanecer dentro do CIE, de 69 a 74, que é, no fim das contas, foi o grande estrategista das campanhas, das campanhas militares baseadas nessa coordenação direta ao partido do exército e das transformações. Temos aqui os chefes do CISMO e o CENIMAR também envolvidos. Vários chefes operacionais ligados ao CIE em Brasília e comandos de tropas ligados na estrutura militar formal. Então, o general Bandeira, o general da CIE e a gente de Matos em Belém, e a maja deles os comandantes também das transformações do Beto Zeynker, a Lai e Kiefer. Já nessa primeira campanha, encarregado o interrogatório da bomba militar que estão unidos, foram convocados ou unidos pela CIE e Pedro, vício espacial a Luís de Madruga e o sacramento. E nós temos os nossos votos dos principais comandantes, o João Dugais, o Luís de Calvárez e Antônio Bandeira. Aqui nós temos uma ficha das complementações na carreira do Antônio Bandeira. Isso é importante para dar uma contextualizada, uma prova documental, mas esse tipo de informação é o máximo de informação que o As Forças Armadas tem fornecido para a Comissão sobre os seus agentes. São, dependendo, a sua notação formal, não indica mais os detalhes, em razão disso, nós estamos reiterando solicitações e solicitações para que as células escolhem as alterações do militar, onde você tem informações mais específicas sobre as missões realizadas, os elogios que receberam os seus superiores, as condencorações que receberam, as viagens, realizadas, tendo acesso a essa documentação mais detalhada, que não são os artigos secretos da ditadura, são os artigos do Orocard. Na área de pessoal da França Armada, nós podemos avançar no esclarecimento das estruturas da repressão e da ação dos seus agentes. Aí, para o general Bandeira, nós sabemos apenas que ele era o comandante da 3ª Brigada de Infantaria em Brasília, de 7 de fevereiro, de 72, a 29 de março, pela documentação formal. Nós sabemos da atuação dele em outras, em outros documentos, que ele era o nacional da SINI e CIDA. Aqui nós temos um número de comandantes de troca da primeira campanha que também vai atuar na alteração do livro, esse é um agente importante na repressão à guerrilha do Araguaia, o Roberto Arir de Tom Wendner, que está vivendo em Brasília, gozando de boa saúde, mas foi o rito pela CMP sobre um parto de um habeas corpus. Ele apenas reconheceu o que atuou na sessão de informações da 3ª Brigada de Cantaria. É quase nada mais. É uma figura muito importante. Nós temos a intenção de convocá-lo novamente, porque realmente ele aparece em vários documentos e já começou a do CIE, na área de informações, e na verdade foi quem teve o comando de fato dessas operações. Enquanto você tem a estrutura informal do General Bandeira, nós temos uma certa uma certa ritual que é assim que está, o comando, a cadeia de comando paralela e real é da área de informação. Isso fica mais acentuado a partir da 3ª campanha. Nós temos aqui um outro agente que já está desde o início, um agente importantíssimo, primeiro, para romper o silêncio dos militares sobre a campanha do Araguaia, que é um vício ao curso marcial, que foi convocado pela GMP, não compareceu, o primeiro aparelho de uma justificativa, alguém se convidado para o dia seguinte, novamente não compareceu sem apresentar qualquer justificativa e como já informou o coordenador, será convocado em breve, porque tem muito esclarecido. Aqui nós temos a ficha funcional do início marcial, a ficha de documentação, nós vemos que todo o período, praticamente todo o período de atuação do Araguaia, ele era no efetivo do gabinete que o ministro exército, de 66 a 74. Nós também solicitamos mais documentação sobre ele para poder clarecer. Mais um agente que foi ouvido pela CNG, falou um pouco mais do que o Béu que o Zé, mas não falou muita coisa, reconheceu na terceira ligada de um infantil autorizado e como a população na Operação Supuri durante seis meses em 73. Nós vamos falar depois sobre a Operação Supuri, mas a Operação Supuri da qual a CNG e outros agentes é um pouco a parada estratégica e o ponto da virada da estratégia militar, onde os militares de certa maneira imitizam a ação milireira e faz filtrações a amplia de filtração da população local para colher informações que vai subsidiar a sua terceira campanha. Aqui nós temos também a ficha do João Líde Madruga que também só apenas confirma que a gente estava na terceira ligada de uma cidade motorizada no Brasil em abril de 70 e ano de 74. E aqui nós temos um depoimento importante de um sargento que existe em perdem que foi nessa cemita em contempo em 2013 e reconheceu o relatório do Araguaia em todo estado de combate a que vive em 70 foi comandante de destacamento do Araguaia ele escreveu a Casa Azul e que testemunha a captura de vários escuridoneiros que depois desapareceram a gente vai mostrar um pouco do alto dessa oitiva para vocês terem uma ideia do que ele disse à comissão da verdade e essa salva de contato acha que o desprezente também vai passar o desprezente é o mesmo que o fez e ele era o desprezente a vida do Santoro também mas a gente está preso morto com barco exterminado o senhor acredita que a família dessas pessoas tinham o direito de ser culpados o meu foi difícil o meu foi difícil o meu foi que se o povo quer mas o povo aqui tem o povo aqui mas o povo aqui tem o desprezente de desprezente mas eu não acho nada entendeu bom e agora a pessoa é de copa é carro não não tudo é chamada então se vocês tivessem de arma dada aqui porque o é verdade o chave E tudo isso é o Correão. O Correão é o único que não fizeram. Onde eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, ele tinha acesso no poder, ele tinha acesso a tudo. E agora eu não tinha muito. Entendeu? Se a mulher deu um carro que era o carro-valho, que nessa sala vai encontrar, acho que se pudessem prender, eu não prender, eu ia matar. Entendeu? Mas muito tempo eu fico preso e eu não prendo nada. A mulher, você pergunta bem mais, quem está preso, morto, contra o combate, exterminado, o senhor acredita que a família dessas pessoas tinha o direito de ser culpado? Eu acredito, sim. Bom, aí nós vemos o depoimento, a informação que aparece também nos depoimentos, preso e a paz, para o casal azul, que são mortos, não é verdade, não é verdade. Então, a reação de um militar, de um preso, direto, diretamente nos depoimentos de militares, aqui nós passamos aqui para a primeira campanha, aqui nos depoimentos de militares, onde aparecem alguns novos personagens que foram ouvidos pela C&P, que também são relevantes pelo que expressam em termos de ideologia, e a doutrina das portas amadas, desses comandos. Nós temos o major Edilson Sáberberto, que nós vamos falar para você depois, o major Carlos Alberto de Brilho, que está vivo, no Brasil ainda não foi ouvido, ele deverá ser ouvido, o major Clamaturgo Sáberberto, hoje general, que foi convocado por concentrar essa audiência, manifestou dificuldades por ele de Manaus, foi novamente convocado para a próxima semana, na equipe direta de combate, aparece o então tenente Álvaro Souza Pinheiro, hoje também general do Exército Brasileiro. O Doutrina Sáberberto, que foi ouvido pela BND, em 2013, atribuiu a ele próprio a ideia de combater em trajes civis, militares, a paisana, a guerra clandestina, isso que aparece em documentos, aparece em outros depoimentos, aparece até dentro do artigo, publicado por parte da América do Tribunal, Alvo Souza Pinheiro, que era abraço-lheito do general Guadalupe. O abril, e também, depois do antigo, indiretamente, aparece a menção de que nossa missão era combater a guerrilha, porque esse era para entregar ao CIEC, então entregá-lo para o guerrilha para o lado, entregar, e dar várias informações obrigadas a decidir. Aqui nós temos a ficha dele, que foi recebida também por um setor de defesa, que tem uma coisa muito curiosa, é ainda menos informação do que antes, justamente no período de 65, de março de 65 até de 74, não trouxeram informações sobre onde ele estava votado, mas ele tem vários, vários asterísticos, a gente sabe que ele sai do comando da Prefeitura e da Unidade de Janeiro, em 65, e em 74, no estado maior do Exército, e, com o percoimento dele, ele é por um par registro. Essa época do ouro, em vários episódios da repressão, mas nós não recebemos nenhuma informação oficial sobre a adotação desse senhor, que os problemas são claros, naquele dia. Aqui nós temos outro personagem importante, também, general, o de Manaus, é assessor parlamentar do Manuco da Amazônia, é uma figura importante, um instrutor, do Exército Brasileiro, fez curso de guerra na selva, no Paraná, o instrutor do Paraná, fez o curso mais chefe de inteligência do Paraná, aprovou como paraquitista, foi laureado com a medalha do classificador, em 69, recebeu com decorações do Exército norte-americano, depois de receber a sua instituição, e aprovou como instrutor na Escola das Américas do Panamá, ele foi o instrutor do Forte do Leme, no Centro de Estudos Pessoal do Leme, onde foi adentrado, o secretário de Paulo Malhães, que foi o instrutor do Centro de Estudos Pessoal da Selva, em Manaus, o centro que ele dirigiu nos anos 80, integrou o GTT, como representante das Forças Armadas, de escutar, em 2008, 2009, participou da repressão da guerrilha, que foi ser violado sobre o dinheiro e o outro, no realidade, capoposa, e acusado de torturar meios políticos, que não temos toda essa repressão. Aqui nós temos a... a ficha de movimentação de Palma Turo, em que a época da guerrilha, que estava em... o centro de instrução de paracetistas, da Terra Brasil, da Vila do Itá, do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que era o instrutor, estava em plena atividade no Araguaia. Isso é uma informação importante, até para a estrutura, de descontroir certos hábitos, que também é bastante compartilhado a atividade atuar na construção, ou fazer algum curso sobre aquele jovem do Itá, também atuando em combate. Depois, ao final da atividade, é transferido para o Estado do Moral do Eterno, em Brasil. Aqui a gente tem o currículo dele, a atuação dele como institutou na Escola do Eterno americano do Panamá, em 62, ainda menos no golpe de julho de 64. O general Camaturo não foi estar presente hoje, mas nós, recolhendo daqui, a informação que ele fez uma entrevista ao jornal do Moarte, hoje em nosso jornal, onde ele expressa a visão dele sobre a tortura. que ele teve que ter aproveitado o momento psicológico da prisão para ser arrancada a informação do prisioneiro. Ali é uma declaração bastante reveladora da inspiração doutrinária das operações paraguaias. Aqui nós temos o outro general Paulo Souto Pinheiro, que é o companheiro do presidente do Paraguai, que foi convidado pela reunião em novembro de 23, exaltou a atuação do Exército, como o seu culto orgulho, como o culto da sua carreira, a sua atuação nas forças espirituales do Exército, reconheceu o teatro lá, em 1972, a minha ideia, o que foi? O que foi? Configurou a visitada no Paraguai com 247 títulos, inclusive na fase de civilização dos combates. Então fez referência a mortes, desaparecimentos, fez alguma declaração sobre rendições de prisioneiros, a gente foi um hotel gênero de artigo do Helio Gasparin, uma criança brasileira, reconheceu sua participação no mercado de coro, capuosa, e referiu-se a tal matrícula do Souto Pinheiro, e o negócio do meu irmão mais velho. São dois, dois profissionais, são chamadas forças especiais do exército brasileiro. Aqui nós temos a ficha, que é a obra de Souto Pinheiro, também para que diz, porque eu estou sendo falando do Rio de Janeiro, a época de Aluna, a guerrilla, e aqui nós temos uma foto, que é a obra de Souto Pinheiro, que é a obra de Souto Pinheiro, que é uma coisa que eu tenho que me lembrar dessas, para não ter esse vestido, e a parte do áudio, do depoimento, também é reveladora desse épo, do projeto brasileiro. Apesar de que os senhores não revelarem a informação que os outros mortos desaparecidos, em muitos momentos, suas falas são sintomáticas, deixam transparecer, até um tempo orgulho por ter atuado numa campanha extremamente violenta aqui, e ter o livro. O que eu fui filho nesse tempo, e eu não vou dizer para você nunca em que condições foi isso, agora eu posso te garantir uma coisa, que isso é combate, entendeu? Não foi, não penso você que foi trancado no lugar da, eu com 10, 1, 2, não foi assim, entendeu? Eu posso te garantir isso, e eu não sei se vocês têm conhecimento de como é o combate do céu, curta distância, não é? Você, quando atira, atira, não existe tiro para filho, E os tiros, quando são frações, não é? Quando cai, você estava escondido, deixa de estar, isso é altamente, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade, porque eu fui filho nesse tempo, você vê, eu não vou dizer para você nunca em que condições foi isso, agora eu posso te garantir uma coisa, que isso é combate, entendeu? Não penso você que foi trancado no lugar, entendeu? Eu com 10, no lugar do mundo. Ainda que não tenha as informações detalhadas, mas eu acho que eu falo, é muito revelador, que será ouvido novamente pela TMP, porque com uma questão que ela foi trabalhar no depoimento, ele foi o primeiro, talvez muito, de Câmara Vieira, que reconheceu um artigo escrito no uso do Napalmo, na Serra da TMP, que é, tem mais informações sobre o uso, que foi esse, que foi esse, Na verdade, isso está no artigo dele, no outro documento, no outro jeito. E, um pouco, já para seguir a campanha, aí, começam a atuar, mais diretamente, como o nome da Planal, da Amazônia, a prova do 4x10, o governo da Bahia, da Amazônia, e as campanhas militares começam a ter um componente mais forte, que é a chamada ação cívico-social, que é o componente da doctrina de contra-exigência, que é ensinado nas cordas da América, que é uma doctrina francesa. Nessa operação, houve baixas, militares, também baixas, aqui nós temos, algumas informações complementares, com o nome do comandante, capitão de corveta, o Uru, o Lobo da Cruz, comandante da Força de Fusiliano da Bahia, ele também trouxe o depoimento da CNB, está sendo analisado, o depoimento dele, então trouxe, realmente, ele está muito ricos e tem dificuldades de memória sobre vários fatos, mas nós temos documentos aqui, da Operação Papagaio, já na Operação Papagaio já se falava de operação de limpeza da área, limpeza da área dos combates, já era um gargão utilizado, vai aparecer com mais força em outros momentos. Nós temos aqui também um outro documento da Operação Papagaio, que é antes da terceira campanha, que já se falam em eliminar os terroristas que atuam naquela região, eliminando-os ou aprisionando-os. Aí, já a primeira opção é eliminar a segunda opção, aprisionando-os. Esse é um documento dos brasileiros na Bahia, um documento já conhecido. são depois desses revés, alguns militares da Operação Suprítica, da Operação de Inteligência, vários militares deslaçados, funcionários do INCRA, de Oceiros, na região, eles fazem esse trabalho de filtração com a população local, trabalho muito pontuando, recolhendo as informações que serão utilizadas na terceira campanha. Nós temos aqui já apareceu o Curió, o Branco Teixeira, a Operação Suprítica, a gente chegou de comandante já meio de anos. E, no mês passado, a Comissão da Verdade ouviu quatro agentes da Operação Suprítica, com seis, quatro, não pareciam. Todos confirmaram a sua atuação, que usavam identidades falsas, periodicamente, tinham ação geral de patrocalatórias das informações que ali não levantaram. Todos eles receberam medalha do Pacificador Compalma, na Reval da Justiça do Exército Brasileiro, e vários deles, na sua trajetória, depois aduava a Araguaia, que estava na Brigada de Infantagens da Igreja, na volta da Araguaia para o CIE e para o SMI. Todos fizeram esse trajeto, para o gabinete, que fiz para o Exército e para o Presidente da República, o que mostrou que a sua atuação no Paraguai foi recompensada em termos de carreira militar. Isso é uma coisa que isso observa. Era até mais ênfase do que os militares que combateram a ilha urbana. Alguns deles sofreram algum tipo de ativação das forças. No caso da Araguaia, não é nada. Onde ele era lá, chegava na presidência. Aqui nós vamos a terceira campanha, que já foi falado, foi o comando de fato. Ele foi do rei do Tavares de Souza, um gabinete do Ministro da Direção de Brasília, aplicando todas as técnicas das guerras coloniais, ensinadas para os franceses, para os norte-americanos. E aqui nós escolhemos uma frase do livro Filho de Escólogo, do Mario Miranda e do Carlos Tiburcio, que eu acho que mostra bem o que foi a terceira campanha. A terceira campanha das forças armadas contra a Guilha foi uma verdadeira caçada. Em uma lei, em um princípio, nada foi respeitado. Todos os guerriacos presos no decorrer da terceira campanha foram mortos sob tortura por simplesmente fuzilados. Sobre essa terceira campanha tem um depoimento importante do coronel aviador Pedro Corrêa Cabral. Aqui relata que havia ordem de Brasília, mas tinha ficado de meio vivo. E mais do que isso, se a gente padece até hoje, a orientação de não se deixasse em vestígios que o conflito do Anaguai algum dia tivesse existido. Um dia parrer da história do exemplo da guerrilha rural do Papagai. Nós queremos adquirir algumas informações da terceira campanha, onde, segundo o Celeste, até 34, eu dou trabalho e o Celeste, já, as operações já estavam praticamente finalizadas, foi sustituído por um concurso do Antônio Paulo Atenino, que é, aqui nós temos os chefes operacionais, alguns hereternos, aparecem nomes novos, aqui, o Wilson Branco de Colmão, que foi diretor, o gerador da Polícia Federal, no Denda, o Janinho de Coronel, Cláudio de Marcos, o Major Guerreiro, o Cierro, o Major Caldas, o Frederico Sinelli, que foi convocado para essa audiência, mas não foi localizado, ele viveu em Brasília, e o Rio de Janeiro, não está em Brasília, na segunda convocação, não é possível localizar, o Reino Teixeira, o Rio Ró, de novo, com outros nomes, aparece aqui, Nilton Serpeira, que foi ouviu duas vezes, para ser livre. aqui nós temos aqui algumas fotos desses personagens, personagens de hierarquia, em vez de ouviu na época, Delcinelli, Dino Sartre Verde, José Jair Teixeira, de Bacchão, com os livros, Brasília Teixeira, que foi convocado, já duas vezes, apelado pela Comissão da Verdade, mas aparece um atestado, que estaria um cliente, mas posso tentar dentro de uma ativa domiciliar com ele. Por fim, mais um documento da Operação Cantuária, de implementação para o Natal Estilis, por fim, um acompanhamento do Nilton Serpeira, que também, diretamente, permaneceu na região do Argoaia, até resolver a situação, do Nilton Serpeira, que já disse isso, segundo os assessores que ouviu, disse isso com o concerto da Marília, e aí a gente tem um áudio que também tomava uma fala com a Associação de Federal, e hoje também general, reformado, e o Conselho. a Associação de Depende de São Paulo, o áudio dele. Bom, esses são os elementos que a gente quer trazer para contribuir para a contextualização da questão do trabalho da CNV, da identificação das culturas, das autoridades, do contexto das operações militares, relacionamento também, as operações já dentro do trabalho prestes a ser finalizada as vítimas de cada operação militar, que eu gostaria de chamar o colega da Secretaria de Direitos Humanos, que vão fazer uma apresentação sobre a sistematização de informações sobre mortos, circunstâncias de mortos e desaparecimentos do Paraguai, que estão trabalhando em parceria com a Comissão Nacional da Verdade, para o relatório, do Paraguai, para o tempo de uma geratória de estilos de... Obrigado.